Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje eu trouxe a música Aos Amigos para apresentar para vocês. A música Aos Amigos, que é da Médio, nossa amiga Simone Moraes, da Coal, Casa de Oração, Amor e Luz, que recebeu do Espírito Celina. E nós tivemos o privilégio, a satisfação de compor a melodia. O homem, ele é essencialmente um ser social. E é justamente por meio do contato com as pessoas que nós encontramos estímulos para crescermos moralmente e crescermos espiritualmente. Se nós observarmos, muitas pessoas marcam as nossas vidas, independente do tempo que nós demoramos a nos encontrar ou a distância que nos separam, independente disso. Existem pessoas também, se nós lembrarmos, acho que acontece com todos, com as quais nos afinizamos assim que conhecemos. E aparentemente, nem sabemos explicar a razão. Nossa, por que eu gostei tanto daquela pessoa? Por que eu fui com a cara daquela pessoa? Por que meu santo bateu com o santo daquela pessoa? Às vezes, eu não consigo explicar. Mas, se nós levarmos em consideração as sucessivas encarnações, se nós olharmos por esse prisma, nós concluiremos que são amigos que nós já conquistamos nas nossas idas e vindas, nas nossas sucessivas encarnações. E, em certo momento, conseguimos nos reencontrar. É por isso que já existe essa afinidade que nós viemos trazendo de outras vivências. E foi baseado nessas informações que a nossa amiga Simone Moraes, junto com o Espírito Celina, é claro, recebeu essa letra que eu tive o privilégio de compor a melodia, que ela traz para a gente mais ou menos algumas coisas, lembra para a gente algumas coisas nesse sentido. Então, essa mensagem que ela recebeu, ela nos lembra que nós nos encontramos constantemente com os nossos companheiros de jornada, que, sem dúvida, já são nossos conhecidos de longa estrada. Eles são verdadeiros presentes de Deus, que propicia, Deus nos propicia para que eles sejam flores nos nossos caminhos, para florir os nossos caminhos. Isso mesmo, quem tem amigos encontrará sempre flores por onde passa. Lindo, não é? Quem tem amigos encontrará sempre flores por onde passa. Todos nós temos amigos e sabemos disso. Os amigos, eles plantam sementes eternas em nossos corações, e essas sementes são constantemente adubadas e constantemente cultivadas automaticamente, com a maior boa vontade, com simplicidade, com amor, com fraternidade. E com a convicção das sucessivas reencarnações, nós descobrimos que os amigos são caminheiros. caminhamos juntos, caminhamos juntos e, ao mesmo tempo, jardineiros. E nós juntos, né? Juntos, plantamos flores ao longo da estrada. E é assim que conseguimos fortalecer as nossas jornadas. Juntos, somos muito mais fortes. Juntos, conseguiremos vencer com muito mais tranquilidade. Então, não podemos nos desesperar nunca, em momento algum. Acreditem, nunca estaremos sozinhos, porque muitos amigos aparecem no nosso caminho. E são eles que nos ajudam a evoluir para a eternidade. Estou falando aqui dos amigos que nós nos encontramos aqui nessa encarnação. Sem esquecer dos amigos espirituais também, que estão constantemente junto conosco, nos orientando, torcendo para que tudo nas nossas vidas corra bem. Então, os amigos estão em todos os lugares. E desses pensamentos nasceu a música Aos Amigos, que eu vou cantar para vocês agora. Companheiros de Jornada Conhecidos de longa estrada Presentes do meu bom Deus Pra florir os caminhos meus São sementes no coração plantadas Com carinho e amor são adubadas Cultivadas em confiança e verdades E assim nascem as grandes amizades Cultivadas em confiança e verdades Assim nascem as grandes amizades Somos todos caminheiros E ao mesmo tempo jardineiros Plantando ao longo da estrada E vencendo nossa jornada Jamais na vida estaremos tão sozinhos Muitos amigos aparecem no caminho Nossos amigos são oportunidades De evoluirmos para a eternidade Nossos amigos são oportunidades De evoluirmos para a eternidade Companheiros de jornada Conhecidos de jornada Conhecidos de longa estrada Nossos amigos são oportunidades Nossos amigos são oportunidades De evoluirmos para a eternidade É assim que acontece na vida de todos nós Amizade é a coisa mais importante que pode existir E um dia nós seremos amigos de todos Conforme Jesus falou A nossa irmã Simone recebeu a música Pela mediunidade de audiência O espírito se identificou A Celina se aproximou do espírito do médium E passa a mensagem Transmite a mensagem E a melodia também nós recebemos da mesma maneira Pela mediunidade de audiência Quando a letra foi passada para mim Eu me concentrei Depois de algum tempo me concentrei E aguardei O amigo espiritual me transmitir A melodia E saiu a melodia aí da música Aos amigos E essa música também nós tivemos A satisfação de gravá-la No CD Oração, Amor e Luz Do grupo musical Castelar Que queria agradecer A nossa irmã Simone Por essa linda melodia E por ter me possibilitado também De fazê-la Junto com ela E com toda espiritualidade Paz e alegria Em todos os corações Meus irmãos E até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto